Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Mano, o que eu tô fazendo na minha vida, véi? Eu tô jogando Infinite Warfare, cara. E o jogo fechou sozinho. Então, né? Estou eu lá entediadíssimo. Falei, mano, vou jogar um bagulho diferente aqui, véi. O que eu tenho aqui? Fui lá meus codes lá. Infinite Warfare, véi. Vamos ver como que tá esse jogo em 2019. Porque, cara, eu devo ter jogado esse jogo um mês. Depois que lançou e abandonei completamente, saca? Então, vamos jogar essa bagaça aqui pra ver se é ruim mesmo. E, cara, eu resolvi fazer um experimento social aí. Vamos ver quantas pessoas vão vir hatear o vídeo sem nem ter assistido. Vou colocar bem assim no título desse vídeo. Esse code é melhor que BO2. Só pra ver os caras loucos. A hora que os caras virem loucos assim, comentando altas merdas, saca? Hateando. Aí a gente vai começar a rir da cara deles, beleza? Só isso. Só rir. E o jogo fechou de novo. Aê, conseguiu voltar. Não, cara, mentira. Vamos fazer diferente. Quando vinha os loucos comentando, né? Doidão lá. Ah! Por causa do título do vídeo. Bora comentar no comentário deles que o Infinite Warfare é o melhor code de todos, beleza? Só pela zoeira. Só pra ver os caras discutindo. Então, beleza. Fica a dica aí, hein? Mas, mano, pra quem não entendeu ainda. Não, esse code não é melhor que BO2. Esse code é um cocô. Caiu o jogo de novo. Meu Deus, cara. Ô, louco, cara. Nossa, ô, louco, cara. É muito... Nossa. A mira é muito diferente, véi. É muito lerdinha essa mira. Vã anti-inimigo. Sei nem cadê os caras aqui, véi. Nossa, esse sniper é muito lerda, véi. Meu Deus do céu. Cara, eu acho que eu lembrei porque que eu não gostava desse jogo. Porque ele é ruim. É muito ruim, cara. Meu Deus, é bizarro, mano. Olha isso! Ô, louco. Cara, eu esqueci que tinha esse sniper estilo Intervention, véi. Olha só que bagulho low. Só vamos, viado. Intervention do Infinity Warfare. Aê! Aê! Só vem. Toma, safado. Meu Deus, que negócio bizarro, véi. Na moral. Jogar de Intervention no Infinity Warfare. Um terminal, véi. Negócio mais bizarro que eu tô fazendo em 2019. Cara, pior que essa arma com silenciador é uma delícia, véi. Cara, eu tô achando até divertido, véi, jogar com esse sniper. Na moralzinha mesmo. Sem mentir. Ô, louco! Toma, safado. Nossa, esses caras são ruins demais. Eu consegui morrer pros caras ainda, véi. Meu Deus. Cara, eu já caí do servidor umas sete vezes. Tô procurando partida. Não acho partida. Eu acho que tem uma sala em andamento, véi. Meu Deus, véi. Uma sala de TDM. Vamos ver se eu consigo entrar na sala. Cara, eu não consigo achar a sala mais, véi. Só tem esse cara jogando, véi. Só de azul. Cadê o resto dos caras, véi? Aê, ó. Chegou mais um amiguinho aqui. O jeito é esperar. O jeito é esperar os caras entrando, véi. Mas não deve ter dez pessoas jogando esse jogo. Caiu de novo. Caiu de novo. Véio, o jogo já caiu 15 vezes, cara. Estou a exatos 23 minutos procurando uma sala de TDM. Não consigo achar a sala. Parece que só tem quatro pessoas jogando o jogo. São nós quatro aqui, ó. Agora só três. Cara, não acho sala, véi. Eu acho que se eu fosse jogar BO1, eu achava a sala mais rápido do que aqui, mano. Caiu de novo. Finalmente, achei uma salinha aqui. Depois de não sei quantos anos aqui buscando. E eu estou com a impressão de que os caras são gringos, véi. Cala a boca. Ó, o gringo começou a me xingar em chinês. Sei lá que língua era essa, véi. Caralho. Véio, deve estar com um ping muito bosta. E esse slide ficou muito bizarro, esse negócio que eu fiz aqui. Fica parado, por favor. Esse aqui entendeu, ó. Muito obrigado. Eu sei que eu vou mandar balinha aqui nesses caras, ó. Achei que ia ter dado um colátero, mas não deu. Ô, delícia, viu? Ha, ha, safado. Toma, safada. Cara, eu queria deslizar só um pouquinho, véi. Não tem como fazer isso nesse jogo. Você tem que pular depois. Hitmark mesmo. Caralho, véi. Caralho, véi. Eita porra! Raquel Corvitch, ô, mano. Caralho, que cagada, véi. Ó o cara aqui. Matei, teammate. É nóis. Tamo junto. Sabia que ia vir gente aqui. Mano, só vem. Só vem, véi. Aqui, intervention. Ai, 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 ai. É agora, é agora. Vem, seu merdinha. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Porra, tá achando o quê, rapaz? Aqui é o Corvitch, ô. Ó o Camper. Lixoso. Já virou um spawn. Já morreu todo mundo. Vem, champs. Que isso? O cara tem duas doze, véi. As duas silenciadas, mano. Que viagem é essa? Toma. Andar na barede aqui não, viado. Aqui é só no chão mesmo. Ó o dozerito ali. Toma você também. Nossa, mano. Perdi um colátero. Nossa, esse jogo é estranho, véi. Mas, cara, ele não é muito ruim. Ele só é ruim, saca? Ele não é um jogo horrível. Ô, louco! Toma a balita de longe. Mano, eu queria achar os caras assim, tudo no corredor, ó. Imagina que delícia. Ó, o cara soltou uma sentinela ali. Foi mal ultimate, mas eu não quis salvar, não. Ô, louco! Valeu, é nóis. Ô, louco! Toma! Só toma. Mano. O cara vai botar só a cabecinha ali, ó. Cara, eu vou ser sincero com vocês, véi. Eu tô me divertindo mais nessa partida aqui do que no BO4. Na moralzinha mesmo. Nossa, tá muito estático aquele jogo, véi. Não tem nada de novo. Não acontece nada. Simplesmente nada. Vai, vou usar minha pistolinha aqui. Então tá, né? Toma! Toma! Vai vir com dozinha pra cima de mim não, rapaz. Toma! Toma, dozerito! Vou ficar aqui. Vou camperar. Adiantou nada. Venha. O cara vai chegar aqui metendo no louco, véi. Olha lá. Esse cara da doze é muito chatinho, véi. O inteiro deles tá jogando de doze, véi. Que viagem é essa? Eu só morro pra doze? Olha o cara aqui do meu time também tá de doze. Mano, que viagem é essa, véi? Esse é o jogo dos dozeiro, é? Toma. Tomei. De doze. Olha isso! Só tem cara de doze, mano. Dozeiro. Eu acho que eu entrei num lobby de dozeiros, véi. Lobby é combinado. Só tem cara de doze. E eu de sniper aqui no meio. Olha. Um cara de metralha, véi. Que milagre. Sai, dozeiro. Sai, dozeiro. Isso. Mata o dozeiro. Eu vou perder agora. Vou morrer. Quer ver? Toma. Ô, louco. Esse cara é muito ruim, tadinho. Olha o dozeiro. Meu Deus dozeiro. Eu não tenho dozeiro, véi. Que que é isso, cara? Que que é isso, cara? E é tudo silenciado, as doze. É, acabou. Gente, é isso aí. Esse é o estado do Infinite Warfare em 2019. Meia hora pra você achar uma sala. Só tem uma sala com um monte de cara jogando de doze. E é isso aí, mano. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like. Não esquece de se inscrever. E é nóis. Valeu. Falou. E fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri